Uh, quero nem ver. É brincadeira, calma, é brincadeirinha. Você tá com medinho? Fica com medinho desse bicho não. Ele é mó sangue bom. Fala galera, dedezinha na área, tá vendo esse animal? Então, não é inteligência artificial. Esse bicho existe e ele já enfrentou várias extinções em massa. Não é à toa que ele é chamado de fóssil vivo. Na ciência ele é conhecido como Limulus polyphemus e popularmente chamamos ele de caranguejo ferradura. E quando eu te falei que ele era sangue bom era pra você literalmente levar ao pé da letra. Porque o sangue desse carinha é azul e não é só isso. As células sanguíneas desse mini alien são conhecidas como amebócitos que coagulam na presença de endotoxinas liberadas por bactérias. Então, desde 1900 e catapimbas, esse carinha dá o seu sangue pela ciência pra garantir que produtos e dispositivos farmacêuticos e médicos estejam livres das endotoxinas bacterianas. garantindo que os pacientes não tenham reações adversas na hora da picadinha. Vejo vocês na próxima aventura. D10 em Nari.